O prefeito Rocine Blesman falou do processo que ele está movendo contra o vereador Luciano João. Esse vereador, ele divulgou aí num jornal aqui de circulação na cidade, de grande circulação na cidade, que eu havia ameaçado ele, o que não é verdade. Eu jamais ameacei ninguém na nossa cidade, muito menos depois que eu entrei na política, dentro da vida pública, na qualidade política, eu só tenho feito amizades. O vereador é quase meu vizinho, o sogro dele mora na frente da minha casa. Sempre tive um bom relacionamento com ele, com toda a sua família. Para mim foi um fato de surpresa e indignação essa notícia que ele divulgou falsamente aí no jornal. Daí porque estou processando ele pelos crimes de calúnia e difamação e também entrei com a ação de indenização por danos morais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti